Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Senhores Embaixadores Estrangeiros, Excelentíssimo Senhor Diretor da Academia Diplomática do Peru, que nos honra com sua presença, meus colegas, minhas colegas, senhoras e senhores. Senhora Presidenta, com sua autorização, apresentarei os formandos da turma de 2013 e 2015, agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata do Serviço Exterior Brasileiro. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2013, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Alexandre Piana Lemos. Aplausos Pelo segundo lugar, No concurso de admissão à carreira de diplomata de 2013, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de bronze, o secretário Felipe Neves Caetano Ribeiro. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Guilherme Rafael Raikowski. Pelo segundo lugar no curso de formação do Instituto Rio Branco, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário de la Fayette de Carvalho e Silva, o secretário Pedro Mariano Martins Pontes. Aplausos 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 Aplausos